Olá, mocinhas e mocinhos, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Satisfação gigantesca estar aqui com vocês, para nós começarmos o nosso workshop sobre óleos essenciais. Eu já vi que tem bastante gente na sala, isso é bem legal, né? Tem gente de Lages, São Paulo, Rio Preto, Curitiba. Se vocês puderem sinalizar de qual cidade vocês estão me ouvindo e acompanhando aqui o nosso trabalho, eu fico extremamente agradecido. Já vi ali que tem gente de Brasília, deixa eu ver mais. Nossa, tem gente do Brasil inteiro, de Natal, do Rio Grande do Norte, muito legal, muito bacana. Gente de todos os cantos, São Caetano, Vinhedo, que coisa legal, Irati, que bacana. As redes sociais nos permitem, olha só, Massachusetts, que legal, Florianópolis, Duque de Caxias, Jundiaí, São Miguel, São Caetano, boa noite, tudo bem, Curitiba, Montenegro, Rio Grande do Sul, legal, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, olha aí, temos quase Estados Unidos, que massa, a gente tem representantes aí do Brasil e do mundo inteiro, né? As redes sociais nos permitem chegar a lugares que às vezes a gente nem imagina, né, que existam. Muitas dessas cidades eu já conheci, muitas dessas cidades eu já passei. Madri, na Espanha, ah, já sei onde é que eu vou achar um pouso quando eu for aí visitar vocês na Espanha. Salvador, na Bahia, São Paulo, Mandirituba, aqui pertinho de Curitiba, legal, muito bacana, gente. Bom, nós vamos começar hoje um workshop que demora três dias, eu vou fazer aqui uma breve introdução, explicando um pouquinho como que a coisa toda vai acontecer, né, quanto tempo a gente vai levar, quanto tempo a gente vai ficar, se tem ou se não tem certificação, se você faz ou não faz, se vai ficar gravado ou não vai, tudo isso eu vou explicar pra vocês a partir de agora. Bom, essa nossa primeira aula aqui do workshop de olhos essenciais, veja que nós estamos falando aqui da prática, né, do nosso dia a dia aí, o uso mesmo do dia a dia, e eu quero fazer aqui com vocês, pra gente começar bem aí a nossa conversa, uma breve introdução. Por que usar óleos essenciais? A saúde, gente, se a gente for observar toda a história da humanidade, nós temos registros aí de uso de plantas medicinais há mais de sete mil anos, isso é o que nós temos de registro, mas se a gente for levar em consideração, por exemplo, os desenhos que a gente tem lá naquelas cavernas muito antigas, que ainda nem se tinha a escrita, mas já se tinha essa forma de comunicação a partir do desenho, né, do registro, a gente já vê desenhos, inclusive aqui no Brasil, no Piauí, nós temos algumas dessas cavernas, que mostram, que remontam, que o uso de plantas medicinais é muito, mas muito mais antigo do que a gente imagina. Então isso tá muito ligado à nossa vida, à nossa estrutura. Eu vou explicar hoje pra vocês um pouco da estrutura celular, de como é que nós, a partir, né, desse processo do contato com a natureza, como é que nós absorvemos a natureza que está à nossa volta, e por que que os óleos essenciais e as plantas medicinais, de uma forma geral, elas são prioritárias para a prevenção. Eu gosto sempre de falar pras pessoas que existe uma diferença entre o tratamento de uma patologia e a prevenção de uma patologia. Quando a gente vai falar de tratamento da patologia, eu concordo com alguns colegas da área de saúde que alguns medicamentos, eles têm prioridade em relação à fitoterapia e ao uso de óleos essenciais. Então, em termos de tratamento, vou falar um exemplo aqui, o câncer. Eu preciso fazer uma quimioterapia, preciso fazer uma radioterapia, preciso de um processo muito mais agressivo. Mas, quando a questão é prevenção, aí nós estamos invertendo a escala. Aí não tem nenhum remédio que consiga fazer o que as plantas fazem, o que os óleos essenciais fazem. Nenhuma, nenhuma, não há, não há registro. Então, a gente tem que sempre pensar, tratamento, eu posso usar como coadjuvante óleos essenciais, plantas medicinais, extratos e assim por diante. Agora, quando a gente vai falar de prevenção, é comida, é ação no dia a dia, é atividade física e assim por diante. Então, vocês vão entender que os óleos essenciais, eles são muito, muito mais poderosos e muito mais potentes do que a maior parte das pessoas imagina. E eu vou falar por mim, porque eu quando ouvi falar de óleos essenciais pela primeira vez, eu achei assim, Ah, esses caras nem estão falando coisa com coisa. Aí, quando eu fui começar a cair de cabeça, quando eu fui começar a estudar realmente o que são os óleos essenciais, o que são as plantas medicinais, aí a coisa mudou completamente e eu mudei a minha própria vida. Só para vocês terem uma ideia, o que eu tenho aqui de referência de óleos essenciais, deixa eu colocar aqui para a câmera, depois, gente, eu vou colocar na plataforma, já vou explicar isso para vocês, mas eu vou colocar na plataforma todas as indicações de livros, vou colocar lá uma lista de livros que eu acho que são legais para a gente comprar, se você quiser, para você se aprofundar nessa linha de óleos essenciais. Então, eu tenho esse cara aqui, eu tenho Aromaterapia na Cura Vibracional, que é um livro bem legal, eu tenho esse carinha aqui, olha só a quantidade de livros que passa pela mão da gente, Larousse dos óleos essenciais, Aromaterapia e o seu impacto nas emoções, todos esses caras aqui eu vou colocar e, na verdade, isso aqui são apenas alguns, óleos essenciais, esse cara aqui é bem importante porque ele pega toda a parte mais técnica, todos os componentes químicos, para quem quiser se aprofundar depois, enfim, que é a farmacognosia, os fitomedicamentos, como é que a gente transforma um fito, quando a gente vai pensar em fito, nós estamos falando de fitoterapia, já vou explicar isso também para vocês, e esse cara aqui, que é um dos meus mais queridos livros, que é do professor Fernando Amaral, que inclusive vem com dedicatória para mim, porque eu fui lá conhecê-lo e a gente tem uma relação de amizade muito grande. Então, olha aqui, catatal de coisas que eu vou sintetizar em três dias aqui de fala para vocês, para vocês saírem daqui sabendo o mínimo para aplicar as técnicas de óleos essenciais aí na sua vida. E, é claro, esse que está aí na tela para vocês é o meu último livro, que é o Guia de Sobrevivência para o Dia a Dia com Óleos Essenciais, que eu já vou explicar também um pouquinho para vocês, já estou aqui fazendo um monte de promessas, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo e tal, não sei o quê, mas se acalmem, que tudo a seu tempo, tudo vai acontecendo aos poucos, tá? Bom, eu suponho que você já me conheça, que você já saiba quem eu sou, mas se você ainda não me conhece, deixe-me apresentar aqui rapidamente para vocês. Deixa eu tirar aqui a minha imagem para você poder ver tudo o que você precisa aí. Então, quem que é esse cara que está falando para vocês agora? Eu sou o doutor Júlio Lucchman, eu sou fitoterapeuta clínico, hoje eu trabalho especificamente com a fitoterapia, mas as minhas graduações, né? Eu sou graduado em Filosofia e História, né? Que são duas graduações que a gente faz junto, e depois eu me graduei em Nutrição. Eu tenho algumas pós-graduações, seis, na verdade, em Nutrição Clínica, Modulação Intestinal, Fitoterapia, Psicopedagogia, Aromaterapia e assim por diante, tá? Uma das mais importantes que eu considero é a de fitoterapia, com especialização, né? Com foco na aromaterapia. O meu mestrado é em Neurociência e o meu doutorado é em Fitoterapia. Eu tenho registro hoje pela Abrat, que é a Associação Brasileira de Terapias, e eu sou associado também da Abra Aroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, tá? Eu não estou aqui para falar do meu currículo, só quero apresentar para vocês um pouco de onde é que eu busco o meu conhecimento, de onde é que eu busco tudo aquilo que eu trago aqui para vocês, porque senão a pessoa fala, ah, esse cara aí está inventando um monte de coisa. Não, eu não invento nada, eu só trabalho com ciência pura, eu só trabalho com aplicação ou com, no mínimo, tem que ter alguma evidência. Então, a ideia aqui é que a gente possa entrar forte nessa questão de eu estou fazendo isso porque eu sei que eu estou fazendo da forma correta. Beleza, pura? Tranquilíssimo? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre as nossas recomendações iniciais. Então, o que eu tenho como recomendação inicial aqui para vocês? Gente, o curso, esse workshop de aromaterapia, ele acontece em três dias. Então, nós vamos fazer dias 16, 17 e 18. E a cada, todos os dias, nós vamos conversar em torno de uma hora e meia. Então, nós estamos falando aí na prática, de aula teórica, aliás, nós estamos falando de quatro e meia, cinco horas de curso. Esse curso, ele ainda tem outros módulos que vão ficar à disposição para vocês numa plataforma, para quem quiser, a plataforma, para você poder acessar a plataforma, para você poder acessar as aulas gravadas. Essas aulas que estão aqui sendo ao vivo hoje com vocês, elas ficam à disposição para vocês por uma semana. Então, se você clicar no mesmo link que você recebeu lá no grupo, você consegue acessar a aula por uma semana. Quero rever, quero me aprofundar, quero mandar para alguém que é da área. Fiquem à vontade, tá? Mas, ela fica à disposição por um ano dentro da plataforma. Então, quem quiser ter acesso à plataforma, acesso aos manuais, acesso às listas, acesso a todo o material impresso, aos artigos científicos, aquela coisa toda, tem que acessar a plataforma, porque a gente não consegue colocar tudo aqui, não dá, é impossível, né? Então, para quem quiser acessar a plataforma, eu já vou explicar para vocês depois como que você faz para acessar a plataforma, tá? Outra coisa bem importante, e que tenho certeza absoluta que alguém vai me perguntar. Doutor Júlio, vai ter certificação? Vai ter certificação. Mas, só para quem entrar na plataforma. Porque eu não tenho como fazer a avaliação das pessoas se não for por dentro da plataforma. E a avaliação lá não é nada complexo, tá? É uma coisa bastante simples. Você vai responder um grupo de perguntas. Se você responder esse grupo de perguntas e você obter pelo menos seis lá de média, você recebe essa certificação que vai aparecer para vocês aqui, que é o curso básico de aromaterapia, que conta com 20 horas. Ô, doutor Júlio, mas você não falou que era cinco horas? São cinco horas de aula teórica. Mais as aulas práticas, mais o conteúdo que você vai ler, mais o acesso que você vai ter, vai somar 20 horas, tá? Existe uma possibilidade dentro da plataforma de você fazer a aplicação num caso clínico, que é assim, ó. O caso clínico não é nem um absurdo não, tá? Senão já vai ter gente que vai estar desesperada. Ai, meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer isso? É bem simples, ó. Vou abrir a tela aqui para conversar com vocês. Se você fez aqui toda a parte teórica comigo, aprendeu tudo o que você precisa saber sobre óleo essencial, o que é, como funciona, quais as doses, você já tem segurança. Você vai sair daqui hoje já com uma base importante para daí, na manhã e depois da manhã, você absorver tudo o que você precisa para lá no final você falar assim, eu sei usar óleo essencial com segurança. Eu sei as dosagens, eu conheço as propostas todas. Então, você vai sair daqui com segurança, tá? Eu quero ter acesso a essa certificação ao invés de 20, 30 horas. O que eu faço? Você vai fazer toda a parte lá da plataforma, vai entrar, vai fazer a prova, aquela coisa toda, a coisa não é nada complexo, tá? Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Você vai ter acesso aos materiais e você vai pegar um óleo essencial e vai aplicar em uma pessoa. Pode ser você mesmo, se você quiser. Ah, peguei o óleo de copaíba, apliquei, percebi realmente que ele modula a dor no meu intestino. Eu usei o de menta e a minha dor de cabeça passou. Você vai fazer um pequeno descritivo de como que foi o uso desse óleo essencial e aí você recebe uma certificação de 30 horas, tá? Aí a gente consegue ter uma certificação um pouquinho melhor. Beleza? Pra acesso na plataforma, durante a minha fala aqui, eu vou mostrando pra vocês como é que vocês fazem pra ter acesso a tudo isso. Beleza, pura? Tranquilíssimo? Muito bem. Muito bem. Doutor Júlio, o que faz o senhor pensar com segurança que o uso de óleos essenciais e da fitoterapia como um todo é muito mais interessante do que o uso de qualquer tipo de químico, de qualquer tipo de remédio para fazer a prevenção. Vamos entender o seguinte. A grande pergunta filosófica é quem é que veio antes, né? Será que foi o ovo? Será que foi a galinha? E a gente fica pensando se não tiver ovo, não tem galinha. Mas se não tiver galinha, também não tem ovo. Mas que bagunça é isso, né? Então, nós vamos entender o seguinte. Quando a gente vai falar de vida, fica mais fácil da gente conseguir entender este propósito. Vou explicar pra vocês por quê. Vou colocar meu ponteirinho aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas interessantes. Esse circuito é um circuito aproximado, não é uma coisa exata, mas, via de regra, se diz que a Terra começou a mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. E se vocês observarem aqui essa espiral, vocês vão ver que um tempo bem significativo, olha aqui, 2,7, 2,8, quase 3 bilhões de anos, a Terra passou sem absolutamente nada de vida. A primeira forma de vida apareceu aqui, e aí rodou mais um tempo, e aí mais ou menos, perto aqui, ó, de um bilhão de anos atrás, então a Terra passou 4 bilhões e meio de anos sem praticamente nada de vida, começaram a aparecer algumas células, e essas células, elas formam as algas e as bactérias, e lá vai mais uma pancada de anos até que a gente tivesse a formação de seres um pouco mais complexos, em torno de 600 milhões de anos atrás. você vai me perguntar, Dr. Júlio, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É bem simples da gente entender. Se nós levamos esse tempo todo para formar seres um pouco mais complexos, isso aqui é o exemplo de uma bactéria, de um plasmídio, de uma bactéria, ali dentro dela tem um plasmídio, vocês vão ver que a estrutura de uma bactéria é bastante parecida com a estrutura de uma célula. Se você for olhar uma célula humana, uma célula animal e uma célula vegetal, você vai ver que existem estruturas, organelas, aqui está o núcleo, aqui estão as mitocôndrias, aqui tem mitocôndria, lá tem núcleo também, e tal. Aqui vocês vão ver que a estrutura é bem parecida com a estrutura de uma bactéria. Então, uma das correntes hoje da biologia, ela diz que foi a associação entre várias bactérias que muito provavelmente fez com que nós pudéssemos formar seres mais complexos. Existem outras correntes, mas essa é uma das que eu mais acho interessante. Doutor Júlio, ainda não entendi o que isso tem a ver com plantas. Gente, para que uma célula animal se torne autossuficiente, ela precisa comer alguma coisa. se ela não comer alguma coisa, ela não vai conseguir sobreviver. E a nossa fonte de energia, ela sempre andou pau a pau com as células vegetais. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, o aparecimento de plantas como as árvores, as frutíferas e assim por diante, elas acontecem muito tempo antes do ser humano aparecer na Terra. se na lógica as plantas vieram antes do que o ser humano e nós usamos plantas e animais como fonte de energia, como fonte de alimentação, quem é que se adaptou a quem para poder sobreviver? Será que foram as plantas que se adaptaram aos seres humanos ou será que foram os seres humanos que se adaptaram às plantas? A resposta é bem simples. Naquela coisa que a gente está discutindo ali antes, será que quem veio primeiro será que foi o ovo ou se foi a galinha? No nosso caso, a gente já sabe com toda certeza que todas as espécies vegetais das quais nós nos alimentamos, elas vieram antes da gente. Então, o nosso corpo se adaptou a essas espécies e não o contrário. O que significa dizer que o nosso corpo ele surge a partir de um processo de adaptação àquilo que a natureza já nos oferece. e aí é que fica muito interessante o negócio. Por quê? Se você for observar nesse exemplo aqui, nós temos aqui um sistema dentro do nosso corpo que se chama sistema endocannabinoide. Endo quer dizer dentro, cannabinoide é porque ele tem receptores específicos chamados receptores CB1 e CB2 que o nosso corpo desenvolveu, mas ele não é nosso. O sistema endocannabinoide, vou deixar bem grandão aqui para conversar com vocês, o sistema endocannabinoide é um sistema que o nosso corpo absorveu. Você acha que a copaíba, por exemplo, que é um óleo muito interessante, as copaíferas, que são as plantas que produzem a copaíba, elas vieram antes do ser humano e o ser humano veio antes. Mesmo, olha só, vou pegar aqui uma fração para a gente poder analisar, mesmo que você acredite, mesmo que você acredite que o mundo tenha vindo, como foi descrito na Bíblia, se você for pegar a Bíblia, a criação, os sete dias, o ser humano veio aonde? Na criação. É a última criação, ou seja, tudo veio antes da gente, para daí a gente vir. Então não importa em qual perspectiva eu olho, se eu olho na perspectiva biológica, se eu olho na perspectiva evolucionista, se eu olho na perspectiva religiosa, não me importa de onde eu olho, eu vou chegar sempre à mesma conclusão, nós viemos tardiamente no processo de surgimento, o que significa que nós estamos adaptados às plantas e não o contrário. Então no caso do sistema endocannabinoide, olha só que coisa interessantíssima, nós temos em todas, presta atenção, em todas as células do nosso corpo, sem exceção, nós temos, em todos os sistemas do nosso corpo, nós temos receptores endocannabinoides, ou seja, se eu estou utilizando um cannabinoide para fazer ativação desse receptor, eu estou ativando o sistema. E aí é que vem a parte interessante, olha só que legal, quando a gente pensa em sistema cannabinoide, muita gente já pensa na cannabis, que é aquela erva que o povo lá costuma fumar, aquilo também tem cannabinoides, mas olha só que interessante, as copaíferas, de onde nós tiramos o óleo essencial de copaíba, olha aqui ó, óleo essencial de copaíba, esse cara aqui ativa receptores CB2, essencialmente, ele pega alguns receptores do CB1, mas ele pega mais o CB2. Então, quando uma pessoa faz isso aqui ó, presta atenção, olha aqui, para as pessoas que já vão me perguntar se é possível consumir óleos essenciais, este óleo é um óleo resinado específico, a gente vai falar durante todo o processo, não são todos os óleos que podem ser consumidos, mas esse daqui ó, duas gotas de óleo resinado de copaíba pingado direto na minha boca e ó, estou fazendo o consumo dele sem problema nenhum. Doutor Júlio, quando você faz o consumo da copaíba desse jeito que você está fazendo aí, o que você começa a pegar? A gente já sabe que as patologias do baço, elas melhoram significativamente, porque o óleo de copaíba tem uma ação anti-inflamatória, nós sabemos que tem ação sobre o sistema ósseo, olha só que interessante, aquela galera que vive cheia de alergia, que vive cheia de problema na sua pele, você pega uma gotinha do óleo essencial, aliás, esse aqui é o óleo resinado, pinga nessa região, então eu tenho uma mancha, um machucado, eu tenho uma alergia, eu posso pingar o óleo direto. Aí, doutor, mas todo óleo pode ser usado direto? Não, a gente vai aprender que alguns óleos têm que ser diluídos, eles só fazem parte dos chamados quatro pilares do uso de óleos essenciais, beleza pura? Mas o óleo resinado de copaíba, eu posso fazer isso. E olha só, o óleo resinado de copaíba, ele pega muito o nosso sistema imunológico, olha aqui, sistema imunológico, e vocês sabem onde que está estocada a maior parte das células do nosso sistema imune? No gout, tecido linfóide associado ao intestino. Então, quando eu faço isso daqui, de tomar duas gotas do óleo de copaíba, uma das coisas que eu estou modulando é o meu sistema imunológico. Por isso, nós temos aí alguns estudos bem interessantes, um deles é meu, inclusive, para a homeostase intestinal, ou seja, para regular o nosso intestino usando óleo de copaíba e óleo de menta. A menta biperita, você vai usar desta forma. Se eu vou pegar os receptores CB1, presta atenção, quem pega receptor CB1? Óleo essencial de lavanda. A lavanda pega receptores CB1. Então, a gente modula o cérebro, a gente modula pulmão, sistema vascular, músculos, por isso que a gente usa muito o óleo de menta, por exemplo. Óleo de menta também pega CB1. Óleo de menta, eu uso com a seleção brasileira, alguns atletas da seleção brasileira de vôlei. Aqui a seleção paranaense de handebol, a seleção brasileira de futebol. Por quê? Porque a gente melhora o circuito de ativação muscular. É possível fazer isso? Claro. Aí, a pergunta que eu fiz antes. Por que que óleo essencial é um negócio fantástico? por que que o óleo essencial praticamente não tem contraindicações se usado da maneira correta? Se usado da maneira correta, ele praticamente não tem contraindicações. Porque o nosso sistema corporal já está adaptado a esse cara há milhares de anos. Então, quando uma pessoa faz um chá, por exemplo, vou pegar um exemplo característico aqui e já vou ensinar uma fórmula bem legal para vocês. A gente vai falando, eu vou explicando e a gente vai trabalhando as fórmulas, depois você recebe tudo isso descrito, com quantidades e tudo mais, tá? O que que a vovó fazia antigamente? Quando a gente reclamava de dor de ouvido, a vovó pegava um pedaço, um pouco de banho de porco, colocava numa frigideira, fritava uma quantidade de alho e cebola, molhava um pano nessa banha e punha no ouvido da criança. Aí você fala, oxe, isso funciona? Funciona. Funciona, por quê? Porque alho e cebola são plantas aromáticas e plantas aromáticas tem óleo essencial, a gente já vai descobrir isso. E se tem óleo essencial e ele é anti-inflamatório, ele modula a inflamação, se for uma questão de inflamação de ouvido ou de glândulas que nós temos nessa região, ao colocar um pano quente com um pouco de óleo essencial ali que ela absorveu, a banha do porco absorveu, a gente fazia com que a dor de ouvido passasse. A mesma coisa se fazia se pegar esse pano e colocar aqui sobre o olho, por exemplo. Aí você fala, por que que sarou aquela inflamação horrível que a pessoa tinha lá no seu olho? Porque tinha óleo essencial ali. Agora, imagina que ao fritar o alho, uma boa parte dessa fritura fez com que os óleos essenciais fossem embora. Agora, imagina se nós conseguíssemos concentrar de uma planta medicinal dentro de uma garrafinha como essa, vocês já vão ver as proporções, que coisa sensacional, como a natureza é impressionante, né? Porque esses óleos essenciais, eles estão ligados ao processo de funcionamento do nosso organismo. Eu vou dar aqui a receita que eu falei para vocês, tá? Se a pessoa tem dor de ouvido, você pode pegar o meu livro, se você quiser, não precisa ser o livro, mas se você quiser o livro, você pode pegar e ir lá em dor de ouvido e lá você vai fazer o seguinte, presta atenção que é bem simples de fazer, é bem simples de fazer, você vai pegar um algodão, olha aqui, como a ideia do curso é ser bem prático, vou ver se eu acho meu algodão aqui, aqui, você vai pegar o algodão, vai tirar, isso aqui, do algodão, não precisa mais do que isso daqui, você vai misturar na tua mão, óleo de semente de uva, alecrim, melaleuca e uma gota de óleo de eucalipto, todos eles modulam sistema inflamatório, todos eles, você vai misturar tudo, você vai pegar isso daqui, vai colocar assim, dentro do ouvido só e vai deixar aquecer, se for uma criança, a gente faz aquele movimento assim, ó, e coloca aqui no ouvido da criança, aí, ou se você quiser, você pode pegar dois panos, dois panos, você coloca um na chapa do fogão ou você coloca um lá no aquecedor ou no teu ferro de passar ou coisa do gênero, você deixa um lá e o outro você tá aqui no ouvido, a hora que esse daqui atingiu a temperatura do corpo, você troca, cuidado pra não queimar ninguém, né, e você faz isso, ao fazer esse processo, você vai aquecer o óleo que está aqui, ele vai migrar e olha só gente, que coisa sensacional, é por isso que eu sou apaixonado por óleo essencial, ele vai integrar o manto lipídico da sua pele, o que que é o manto lipídico? É uma camada de gordura que nós temos na nossa pele, se você fizer o teste e hoje a gente tem testes bem legais de laboratório comprovando o que eu tô falando pra vocês, se você pegar o álcool, passar na sua mão, o álcool degrada a camada de proteína externa de vírus, fungos e bactérias e mata esses bichos, só que você tem bicho na tua mão também, você também tem bichinho que tá aí em você, que te protege, que cuida de você, então quando você passa o álcool na sua mão, você está matando os ruins e os bons também, aí o que que acontece? Você mata realmente, mas você fica desprotegido, agora, se você pegar um óleo de melaleuca, melaleuca, misturar ele num óleo de semente de uva, de jojoba, de germe de trigo, de óleo de coco, qualquer óleo vegetal de boa qualidade e passar na sua mão, como a nossa pele é composta, uma parte dela é composta de gordura, o seu corpo por interação, por mimese, por imitação, vai puxar esse óleo pra dentro e a melaleuca vai passar a integrar o manto lipídico da sua pele por seis a oito horas, o que significa que você estará protegido mesmo que, veja que a gente fez testes no laboratório bem legais, mesmo que você tenha lavado roupa, mesmo que você tenha lavado louça, mesmo que você tenha lavado a sua mão com sabonete, como o manto lipídico ele está abaixo da linha da pele, eu ainda continuo com a minha proteção lá. Veja, óleo essencial é vida. Por que que ele é vida? Porque é aquilo que a natureza tem sendo transferido pra você. É exatamente esse o conceito. Se você quiser um conceito do conceito mais top do planeta pra óleo essencial é óleo essencial é vivo. Ah, eu estou usando esses dias eu fui visitar um paciente e ele me falou assim doutor, 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 vem a casa deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele botou um negócio na mão e quando ele me deu pra cheirar o meu, sabe quando o corpo da gente diz eu falei que que é isso aí rapaz? Tá maluco? Ele falou não, doutor, isso aqui é uma essência. Gente, essência é uma molécula química que é uma imitação de um óleo essencial. Ele não tem só pra vocês pegarem aqui o código do negócio deixa eu pegar um livro aqui que eu apresentei pra vocês que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho disso daqui lá no último dia que é isso aqui ó cura vibracional aí você vai falar meu Deus do céu lá vem o cara com o negócio de espiritualidade não tem nada a ver com espiritualidade se você olhar toda a matéria orgânica toda ela ela tem um perfil vibratório ou você nunca ficou perto de uma pessoa e falou caramba eu saí daqui renovado aí você ficou perto de outra pessoa você fala meu Deus parece que essa pessoa me sugou o que que é isso? isso é padrão vibratório o que é que diferencia esse material da minha camisa ou da minha pele processos vibracionais qual é a diferença de uma matéria morta como o ferro e uma matéria viva como a nossa aqui você tem uma energia mais estabilizada aqui você tem uma energia que está em processo de transição e olha só que interessante quando você vai entrar nessa dimensão da vibração dos olhos essenciais cara isso é muito lindo de ver isso é muito lindo de ver quando você vai olhar para um óleo essencial ele é uma pilha ele é uma bateria ele é como se fosse uma usina de energia por quê? porque lá na planta é exatamente isso que ele faz ele é tão violento ele é tão forte ele é tão poderoso que lá na planta ele é capaz de matar micro-organismos de afastar animais que querem comer aquela planta entende como é que a coisa funciona? e aí onde que está a inteligência do ser humano fazendo uso da inteligência divina que Deus colocou nele entendendo como é que a planta funciona sabendo como cada coisa dessa interage com o nosso corpo e você vai lá e põe na hora certa só que aí veio a parte interessante de você estar aqui comigo hoje é isso que faz a diferença entre os outros bilhões de pessoas que viram o nosso vídeo eles viram que a gente ia falar mas eles não tiveram a organização a disciplina de estarem aqui agora essa é a grande diferença como o óleo essencial tem um processo vibratório extremamente poderoso se você colocar ele na hora errada ele pode te fazer mal vou te dar um exemplo se você tiver num processo de hiperatividade hiperatividade do sistema imunológico se você não souber qual é o óleo certo que você tem que colocar você pode piorar a situação não porque o óleo te fez mal mas por incompatibilidade energética que esse óleo tem com o seu corpo naquele momento é como se você pegasse dois imãs e colocasse eles naqueles polos em que você tenta aproximar e ele repele tenta aproximar e ele repele então infelizmente o que eu tenho visto hoje com grande frequência é pessoas comprando óleo a torte direito é pessoas que não são preparadas dizendo pra você usar a torte direito e não é assim que funciona como tudo na terra como tudo que existe nesse planeta a gente precisa saber usar e é exatamente por isso que você está aqui agora beleza gente querida querida gente deixa eu ver nos comentários aqui porque é muita coisa doutor repete a formulação eu vou passar pra vocês depois na lista todas as formulações que nós estamos trabalhando aqui e se você quiser você encontra elas aqui no meu livro tá já vou falar pra vocês sobre a questão do livro e sobre como é que tudo funciona por aqui beleza bom falamos aqui do nosso sistema endocannabinoide que é um sistema que já existe no nosso corpo ele já vem lá no nosso no nosso processo de de criação ele já está lá aliás queridas pessoas o sistema endocannabinoide que é esse que eu falei pra vocês agora que deixa a gente mais calmo que agiliza a parte de energia aquela coisa toda e tal ele já está pronto e funcional na oitava semana de gestação oitava semana então a mamãe que optou usar óleos essenciais na gravidez que não são todos os óleos ela não pode utilizar óleo essencial antes da oitava semana não pode exatamente porque o processo lá da criança tá em formação mas eu vou explicar isso um pouco mais adiante pra vocês a gente vai entrar nesse assunto de uma maneira mais específica tá gente perguntas dúvidas situações que vocês querem elucidar vocês já vão colocando aí nos comentários que a medida que a gente vai rodando aqui o curso workshop eu também vou respondendo aí para vocês beleza bom o que que é aromaterapia eu confesso a vocês que a primeira vez que eu ouvi falar de aromaterapia eu associei como a grande maioria acredito a palavra aroma a cheiro e eu pensei puxa deve ser uma terapia do cheiro aí essência perfume ou qualquer outra coisa nesse sentido ela também resolveria o meu problema porque vamos combinar né passar perto de alguém que tá fedorento é muito ruim e passar perto de alguém que é muito cheiroso é bom demais então esse cheiro ele mexe um pouco com a nossa emoção só que aromaterapia ela vai muito além do cheiro a ciência que se dedica ao cheiro é a osmologia doutor Júlio meu Deus do céu lá vem você com um termo técnico complicado a osmologia é a ciência que estuda perfumes que estuda cheiros que estuda essências e que também estuda óleos essenciais mas com essa função do cheiro vou dar um exemplo aqui característico se você pegar o óleo essencial de gerânio vamos aqui o óleo essencial de gerânio é o óleo mais top que existe pra gente trabalhar com doenças de pele falou em pele falou de gerânio aí você abre e cheira tem gente que vai dizer nossa que coisa forte que horroroso por quê? porque a característica do óleo de gerânio é uma característica vibracional e uma característica osmológica que em torno de 30 a 40% das pessoas que sentem o cheiro dele não gostam dele de cara é preciso você aprender a gostar agora quando você pega um óleo essencial como óleo de lavanda por exemplo 98% das pessoas do planeta que já sentiram o cheiro de lavanda nos espaços como eu estou fazendo aqui agora coloquei aqui na minha mão aqueci ele porque ele é uma substância volátil ou seja ele espalha no ambiente rapaz o cheiro desse negócio é sensacional é muito raro você encontrar pessoas que não gostam do cheiro de lavanda então quem se interessa por esse processo é a osmologia não é a aromaterapia então o que cargas d'água é aromaterapia é a área da fitoterapia então está aqui fitoterapia dentro da fitoterapia existe uma área específica da fitoterapia chamada aromaterapia que faz o uso terapêutico de óleos essenciais tá mas o que que óleo essencial tem a ver com aromaterapia então os óleos essenciais eles são tirados de plantas aromáticas aí nós matamos a charada aí nós pegamos o fio da meada então por que que se chama aromaterapia porque a gente usa óleos essenciais e esses óleos essenciais eles são retirados eles são extraídos de plantas aromáticas existem muitas plantas aromáticas sim mais de 30 mil então quando eu pego um brócolis e espremo brócolis não tem cheiro de brócolis aquele cheiro é um cheiro suave sabe até tem um cheirinho mas ele não chega a configurar uma planta aromática quando eu corto um tomate quando eu corto um repolho eu não tenho ali uma planta aromática agora se você cortar o alho você cortar a cebola se você colocar o orégano se você colocar a salsinha se você colocar coentro na sua na sua refeição você vai entender o que é uma planta aromática porque se você mexer nossa folha de manjericão cara sensacional existe o óleo essencial de manjericão olha aqui existe o óleo essencial de manjericão tá aqui e ele serve pra um monte de coisa legal beleza pura tá fácil até aqui todo mundo tá acompanhando de buenas tá sossegadito escreve aí nos comentários pra eu saber como é que vocês estão aqui me acompanhando tá doutor Júlio aquelas manchas de pele resolve com óleo de gerânio a mancha de pele ela tem dois fatores que a gente precisa tratar o intestino porque as manchas de pele elas não surgem do nada um desequilíbrio hormonal um desequilíbrio no seu intestino pode gerar mancha de pele tanto que mulheres que passam pela gestação geralmente tem os melasmas chamados melasmas pós gestação deixa eu tirar minha blusa aqui que aqueceu esquentou então temos melasmas mas o óleo de semente de uva mais o óleo de gerânio geralmente resolvem a grande maioria dos problemas de pele que nós temos em relação a manchas deixa eu só mostrar o meu caso aqui pra vocês tá ó eu tinha aqui na minha testa várias manchas eu tinha aqui no meu braço várias manchas manchas de sol e só com óleo de semente de uva e óleo de gerânio eu consegui resolver deixa eu explicar pra vocês por que cargas d'água o gerânio faz isso porque isso já faz parte do curso é importante você entender quando a gente pega um óleo essencial como é o caso do gerânio um dos princípios ativos mais importantes do gerânio se chama geraniol e o que o geraniol faz lá embaixo da sua pele você tem umas estruturas chamadas melanócitos os melanócitos são responsáveis por produzir a melanina então você tem a célula aqui dentro da célula no núcleo da célula você tem o cromossomo e lá você tem o seu DNA o que que a melanina faz ela é um guarda-chuvinha que você tem aqui na sua pele pra proteger o seu DNA porque se esse DNA ficar alterado você forma uma célula que é uma célula alterada como é o exemplo de uma célula cancerígena então você tá aqui a sua pele tá aqui a célula tá lá embaixo e você tem um chapéuzinho só que às vezes por desregulação do sistema da própria pele em si por você espremer por exemplo espremer espinha você faz uma hiperpigmentação ali da pele fica aquela mancha você passou por um desequilíbrio hormonal como a gestação você entrou na menopausa você já tá com mais idade aquela mancha clássica de idade o que que acontece alguns desses melanócitos começam a produzir melanina numa quantidade absurda por quê? porque ele acha que ele tá protegendo alguma coisa ali então o geraniol uma das coisas que o geraniol faz é ele passar um pente fino nesses melanócitos e dizer pra eles calma eu não sou seu inimigo eu sou bonzinho na parada eu não sou ruim não então para de tentar me proteger de uma coisa que não tá acontecendo então a mancha de pele principalmente aquela mancha de sol por exemplo porque em tese você tá pegando sol na mesma proporção no corpo inteiro no rosto inteiro por que que só faz uma mancha aqui? porque aquela região ali tá com melanócitos trabalhando de uma forma que ele entende que você tá fazendo uma proteção o geraniol vai nessas células e diz moçada vamos trabalhar de boa aí vamos fazer tudo igual a todo mundo que é como se fosse uma orquestra a mancha de pele é como se o violinista da orquestra começasse a tocar mais alto do que os outros e aí causa uma ruptura por que que o gerânio ele é tão interessante pra pele? porque uma das coisas que o geraniol faz é inibir a produção de uma enzima chamada colagenase a colagenase é a enzima que degrada o seu colágeno então com 30 anos você começa a perder de meio a 1% de produção de colágeno todos os anos então isso começou aos 30 aos 60 você já tá com 30% de defasagem na produção do seu colágeno como o colágeno é uma estrutura importante porque uma das funções dela é a elasticidade da sua pele você não vai ter mais essa facilidade que a pele tem de voltar assim agora se você usar gerânio olha só que interessante você inibe a colagenase e você aumenta a produção de ácido hialurônico o ácido hialurônico ele forma como se fosse uma camada de proteção da sua pele ele mantém a sua hidratação e aí o seu gerânio vai fazer com que você chegue aos 60 70 aos 80 como se você tivesse 20 anos a menos não dá pra gente parar o nosso processo de envelhecimento agora se você souber usar os óleos essenciais você consegue uma regulação bem interessante e aqui vai uma dica pra vocês se vocês querem ter pele bonita por mais tempo joga fora o sabonete que vocês tem em casa doutor Júlio do céu aí nós vamos tudo andar fedorento por aí gente nenhum bicho na natureza nenhum bicho na natureza toma banho todo dia com sabonete nenhum isso é estratégia da indústria pra botar na sua cabeça que você tem que tirar o manto lipídico a camada lipídica da sua pele pra depois você colocar produto que faça a mesma coisa que é o processo da hidratação se você quiser se você quiser você tira duas semanas da sua vida e tira o sabonete o sabonete ele serve ele é útil tá ele é útil ele é útil pra três coisas pra lavar o sovaco pra lavar a virilha e pra lavar o seu pé só mais nada e no cabelo você usa shampoo mais nada você não precisa de sabonete no seu corpo claro que existem aquelas condições específicas que é aquela condição assim tô mexendo na terra minha mão tá toda suja poxa o sabonete vai ajudar a tirar a terra eu sou mecânico a minha mão tá cheia de graxa o sabonete vai te ajudar mas a gente tá falando de questões específicas estamos falando de coisas específicas hoje a maior causa por exemplo de vaginite e de 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 problemas como a candida albicans em mulheres é por excesso de lavagem e não por falta pegou? deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente vai falando e vai mandando bala aí doutor o óleo de rosa mosqueta também clareia manchas ele ajuda a regenerar a pele só que o óleo de rosa mosqueta ele tem uma questão assim ó compre sempre o frasco pequeno o menor que você puder e use ele rapidamente porque a hora que você abriu ele começa um processo de oxidação e é um dos óleos que estraga mais fácil tá doutor para psoríase óleo de copaíba e óleo de lavanda copaíba e lavanda tá vitíligo sim melaleuca e você tem que regular o intestino e modular o teu sistema imunológico óleo de copaíba faz isso beleza estamos de boa estamos sossegados estamos tranquilos estão conseguindo acompanhar de beleza muito bem ah essa pergunta sempre aparece essa pergunta sempre aparece sempre tem alguém para me perguntar doutor o que colocar no lugar do sabonete nada absolutamente nada eu só quero que você tire duas semanas da sua vida para tomar banho sem sabonete e você vai descobrir uma sedose a sua pele sedosa de uma forma que você nunca imaginou tá criança a partir de que idade pode usar óleo essencial depende Fátima do tipo de uso que você faz você pode usar óleo essencial desde que a criança nasce mas a gente tem que saber a forma de usar nós vamos falar sobre isso essa manhã tá algo que serve para visão claro tem vários posso usar óleo de lavanda para hidratar o rosto pode o óleo de lavanda não é tanto para hidratar o óleo que hidrata o rosto é o óleo de alecrim tá alecrim sim diferença entre óleo essencial e resinado excelente pergunta o óleo vegetal de cupaíba é o óleo integral o óleo resinado ele já é tirado ele já é tirado do óleo integral e o óleo essencial é tirado do resinado eu gosto do óleo resinado de cupaíba porque ele também serve como óleo carreador vocês vão aprender isso amanhã beleza como lavar a parte íntima Tereza do céu só com água mulher só com água não precisa de mais nada se você quiser você pode usar um sabonete íntimo com pH com nível de acidez específico ou você pode usar um sabonete neutro para fazer isso tá fungo de unha no pé persistente Cristian do céu você não consegue acabar com o fungo de unha tatando a unha você tem que tratar o intestino porque o fungo está lá no seu intestino enquanto você não matar ele no seu intestino ele vai continuar infestando o seu corpo e a gente usa óleo de tomilho e óleo de melaleuca para tratar fungos e aí a gente faz isso a gente vai ver amanhã esse processo que a gente faz em cápsula você coloca em cápsula e toma por X dias a gente vai ver tudo isso amanhã tá herpes zoster fiquei com neuralgia herpes zoster o melhor óleo do planeta para tratar dor de herpes zoster se chama óleo de lavanda é simplesmente sensacional herpes zoster quando você sentiu que a herpes está saindo porque a gente sente ela né ela começa a queimar ela faz um pontinho e queima você mete gelo em cima dela pega gelo e coloca em cima e já óleo de melaleuca e um pouquinho de óleo de eucalipto aqui no livro tem tá gente se vocês pegarem aqui o meu livro vocês vão ver que tem lá tá aqui o meu livro ó se você pegar o livro tem lá herpes tá tem o tratamento corretinho lá beleza pra cefaleia em salvas existe algo sim óleo de menta mas existe uma forma interessante de usar o óleo de menta que quase ninguém sabe usar você tem que fazer uma diluição pegar o seu dedo e enfiar dentro do seu nariz porque aí a gente aumenta a produção de óxido nítrico e o óxido nítrico melhora a dor de cabeça e o óleo de copaíba também ajuda muito beleza gente para pintas brancas mesma lógica o uso do óleo de copaíba que é a copaíba que vai fazer a regulação do melanócito pra produzir a cor da pele beleza vou continuar vou falando aqui e a gente vai entrando no circuito com vocês beleza tá fácil tá de boa então vamos lá a gente já descobriu o que é aromaterapia vamos identificar o que é um óleo essencial então conceito bem básico de óleo essencial óleo essencial é um princípio ativo natural um princípio ativo ou seja não é se não for um princípio ativo ele não é um óleo essencial então o magnésio não é um princípio ativo sei lá vitamina B12 não é um princípio ativo ela precisa ser ativada o óleo essencial ele já vem ativo da natureza e ele é natural não existe produção em laboratório de óleo essencial não existe aí nós estamos falando de extratos e essências tá interessante óleo essencial ele é um óleo mas ele é mais parecido com o álcool mas ele é um óleo tá ele é lipossolúvel ou seja é por isso que a gente usa o óleo carreador por isso que a gente mistura ele com óleo vegetal pra poder usar ele na pele por exemplo e o óleo chamado óleo essencial ele tem que ter propriedade terapêutica cientificamente comprovada se não for cientificamente comprovada é uma mentira e aí eu vou ensinar vocês a fazer a pesquisa pra quem quiser tá pra quem quiser fazer pesquisa olha só se você entrar no PubMed o PubMed é um site de artigos científicos se você entrar no PubMed agora e digitar óleo essencial sabe quantas pesquisas você vai encontrar zero ó tá vendo aí ó tô mostrando aí pra vocês ó se você entrar lá e digitar óleo essencial vai aparecer zero pesquisa ah então quer dizer que não existe estudo para óleo essencial não é bem assim é por isso que você tá aqui comigo pra você aprender quando a gente vai tratar de óleo essencial nós estamos tratando de compostos ativos aí o que que eu tenho que fazer eu vou lá e procuro pelo composto ativo olha só que interessante o óleo de lavanda por exemplo ele tem duzentos e oitenta compostos ativos duzentos e oitenta e alguns óleos essenciais tem mais de trezentos compostos só pra vocês terem uma ideia eu vou mostrar aqui no livro que é um livro um pouco mais técnico a quantidade de ativos que só um óleo sozinho como é o caso do óleo de lavanda ele tem deixa eu colocar aqui na imagem grande só pra vocês terem uma ideia ó isso daqui ó é a lista de compostos ativos que só o óleo de lavanda tem tá vendo só o óleo de lavanda tem aí quando a gente vai buscar um estudo científico pra dizer que o óleo essencial funciona o que a gente tem que fazer a gente tem que ir lá pegar o composto específico no caso da lavanda o composto um dos compostos mais ativos da lavanda é o linalol ó aí eu vou lá no pub médio ou em qualquer site e vou digitar linalol e dor de cabeça linalol e pele linalol e intestino aí o que que você vai encontrar você vai encontrar uma pancada de artigo científico e aqui eu vou pegar apenas um pra vocês verem como é que funciona que tá ali dizendo o seguinte o alívio do efeito da lavanda dessa lavandula augustifolia que é outro ponto importante pra gente sempre olhar que é o nome científico né e seus principais componentes na dor pós-herpética lembra que me perguntou agora há pouco ah doutor o que que eu faço com aquela dor que fica me enchendo a paciência lá depois que eu tive herpes zoster por exemplo você vai usar o óleo de lavanda porque porque ele é cientificamente comprovado que ele é um ativo que na sua pele diminui modula a dor e modula essa parte de inflamação assim como óleo de copaíba também faz então um dos melhores óleos pra gente passar quando a gente tem dor herpética dor de herpes óleo de lavanda agora você já sabe tá então gente quando você for pesquisar óleo essencial não adianta você pesquisar óleo essencial de lavanda não vai aparecer muita coisa você vai pegar os princípios ativos vai olhar o princípio ativo e vai dizer eu quero buscar o princípio ativo x aí você vai aparecer um monte de estudos mostrando a funcionalidade daquilo tá claro isso? tá bem tranquilo bem fácil de entender eu sei que tem gente que vai querer pesquisar vai querer se aprofundar depois e eu como sou professor eu tenho que fazer o meu papel de professor que é ensinar você a usar buscar pesquisar correr atrás e assim por diante beleza? muito bem o que é um óleo essencial? ele é um metabólito secundário meu Deus eu já tava começando a gostar de você e agora você começou a complicar as coisas vamos explicar de uma forma fácil de entender o que que é o metabólito primário? o metabólito primário são aquelas substâncias que a planta usa para a sua sobrevivência enquanto planta então eu preciso do zinco eu preciso do magnésio eu preciso da clorofila eu preciso de não sei o que esses metabólitos são chamados metabólitos primários é pra que a planta tenha vida o que são metabólitos secundários? metabólitos secundários são aqueles que a planta usa para a sua defesa olha aqui o exemplo do que eu tô mostrando pra vocês aqui nós temos um pé de lavanda e a lavanda tem ali um saquinho esse saquinho contém dentro dele óleo essencial então o que que acontece aqui eu já quero dar uma dica pra vocês uma dica bem importante aliás imagina que você tem um pé de salsa pé de salsinha lá na sua horta e esse pé tá bonito tá grande e você foi lá e cortou um pouco dessa salsa na segunda-feira o que que você acha que vai acontecer quando você for cortar a salsa na terça-feira já não aconteceu com vocês de vocês tomarem um chá por exemplo e ficarem pior do que tava antes ai meu Deus nossa parece que agora piorou de vez o negócio porque o que que acontece a planta ela não tem como se defender ela não tem como sair correndo ela não joga flecha em você ela não pega um estilingue e te dá uma pedrada e fala some daqui a planta ela só pode se defender a partir do uso de metabólitos secundários e ai que vem duas reflexões interessantes a primeira é se você tem uma planta medicidal na sua casa ou uma planta aromática como é o caso da salsa você vai lá na segunda-feira e colhe salsa pra semana inteira ou você tem três pés de salsa colhe um na segunda um na terça um na quarta outro na quinta e assim por diante por que? porque se você começar a machucar aquela planta ela vai produzir mais metabólitos secundários e ela pode intoxicar você então a gente não colhe planta medicinal da mesma planta todos os dias entende? porque é importante que a gente faça esse processo de colher uma uma parte um dia sim um dia não tá? só um segundinho beleza só um recado aqui que eu recebi agora até aqui tá tranquilo? tá de boa? tá sossegadinho? qual é a segunda coisa que eu tenho pra falar sobre a questão das plantas que a gente tem que optar sempre por plantas orgânicas porque olha só que interessante isso gente como é fantástico estudar eu sou um empolgadaço pra caramba por que eu tô aqui fazendo uma live de graça pras pessoas porque isso me empolga isso me deixa cheio de energia me deixa cheio de vontade olha só se você pegar uma planta e você botar veneno nessa planta tá? o cara plantou a soja plantou o milho plantou, sei lá qualquer coisa e passou veneno esse veneno vai fazer com que os bichinhos não ataquem aquela planta ou seja ela não vai desenvolver metabólitos secundários então essa planta ela não vai ajudar você a fazer a sua proteção se você pegar lá por exemplo a lista dos alimentos mais top mais top que existe no mundo que é a lista da OMS o que tá lá em primeiro lugar é o agrião a planta mais top mais completa mais tudo que você pode imaginar é o agrião só comi agrião aliás eu comi agrião hoje agora se esse agrião foi cultivado com veneno além do problema do veneno ele não tem metabólito secundário e se ele não tem metabólito secundário você não vai ter os benefícios dessa planta então a planta que recebeu muita pancada que é a planta orgânica que essa planta não teve proteção nenhuma essa planta tá cheia de metabólito secundário tanto que as plantas que são usadas pra extração de óleo a diferença na extração de óleo de uma planta orgânica é absurda é a mesma coisa que acontece com o ovo de uma galinha se você pegar o ovo de uma galinha caipira ele tem seis vezes mais ômega do que o ovo da galinha de granja por quê? porque o ovo da galinha caipira ela recebe uma série de inputs ali da natureza que fazem com que esse ovo se torne mais forte beleza? curiosidades a parte sigamos em frente então o que nós temos ali? metabólitos secundários doutor Júlio quando a gente pega um óleo essencial a gente tá pegando o metabólito secundário exatamente como ele tá lá na planta? sim resposta sim porém infinitamente mais concentrado infinitamente mais concentrado vamos entender o seguinte quem de vocês faria um chá com três quilos de hortelã três quilos de hortelã pra você consumir aí na hora? claro que não doutor Júlio tá louco vou 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 tomar o que? um balde de chá agora? agora você consegue colocar três quilos de hortelã numa gota de óleo essencial olha só as proporções olha que coisa interessante isso daqui quantidade média de planta pra extrair um litro de óleo essencial então se eu for pegar planta dependendo da planta já vou mostrar algumas diferenças você precisa de mil aliás de cem mil gramas pra produzir um litro de óleo essencial se a gente fosse fazer um extrato alcoólico ou glicólico deixa eu pegar um exemplo aqui ah eu tirei daqui eu tenho um vidro aqui com álcool e plantas dentro então se eu quisesse extrair ali fazer um extrato um extrato então você vai lá na farmácia de manipulação e compra extrato de lavanda extrato de própolis extrato de não sei o que olha a diferença a quantidade eu preciso de cem gramas pra extrair cem gramas de planta pra extrair um litro de extrato glicólico ô doutor mas eu não entendi essa conta não tá batendo como é que você pega cem gramas de planta e transforma em um litro porque você vai colocar isso no álcool você vai colocar esse extrato ali no álcool e você vai pra formar um litro de álcool seja de vodka de cachaça ou de álcool qualquer tipo de álcool e você usar pra fazer uma tintura você precisa de cem gramas de plantas que é exatamente o que a gente coloca num vidro desses de pepino vou dar um exemplo você quer fazer um extrato lá pra tratar uma dor no seu joelho você pega losna calêndula e arnica cem gramas então vai dar ali uns trinta e cinco gramas de cada um coloca no pote enche de álcool fecha o pote tá feito pronto aí você depois de trinta dias tá pronto pra usar agora olha o que a gente precisa de planta pra conseguir produzir um litro de óleo olha a proporção que coisa maluca a rosa pra você produzir uma gota uma gota você precisa de 140 gramas um grama tem 20 gotas só pra vocês terem uma ideia o lemongrass que é a nossa erva cidreira aliás o capim cidreira 4 gramas o gerânio 20 gramas a lavanda 6.5 gramas se a gente for transformar isso em quilo só pra gente ter uma ideia ó presta atenção você precisa pra produzir vou repetir aqui pra você pra você produzir um litro de óleo essencial de alecrim você precisa de 100 quilos de planta pra produzir um litro agora olha só que interessante o gerânio ele tem uma concentração menor você precisa de 500 quilos de gerânio pra produzir um litro de óleo essencial você entende porque o gerânio é tão caro se você for comprar o gerânio ele é muito caro um dos óleos essenciais mais caros do planeta é o óleo de rosa o que você falou agora há pouco o óleo de rosa mosqueta olha só você precisa presta atenção aqui ó da rosa como a concentração de óleo na rosa é extremamente pequeno você precisa de 3.500 quilos pra produzir um litro 3.500 quilos pra produzir um litro aí o cara vai comprar um óleo de rosa mosqueta e paga 20 reais a gente não tem como custar 20 reais não tem como se você encontrar um óleo de gerânio barato a 20 reais é mentira não tem como você precisa ter uma concentração maior então quando a gente vai comprar óleos essenciais às vezes a gente fala ué mas por que que o óleo de lavanda custa 20 e o outro custa 60 por causa da concentração de óleo e da dificuldade que a gente tem de fazer a extração desse óleo então é realmente muito interessante e aí a concentração também determina a gente vai ver lá nos 4 pilares da aromaterapia determina a quantidade que a gente vai usar desse óleo tá beleza até aqui vejamos aí vejamos aí os comentários qual é o tipo de óleo que pode ser ingerido os caras do youtube costumam vender cursos dessa forma isso aqui é gratuito não tô vendendo nada qual é o tipo de óleo que pode ser ingerido a gente vai falando na sequência alguns óleos que podem ser ingeridos não são todos não são em todas as situações e nem todo mundo pode usar tá então é por isso que a gente tem um cuidado muito grande com a concentração você acabou de ver agora se você tá consumindo aqui uma gota de óleo de lavanda é como se você estivesse consumindo 6,5 gramas uma gota 6,5 gramas da planta ou você estaria consumindo 140 gramas de rosa por exemplo e é exatamente por isso que ele é extremamente concentrado tá qual o tipo de óleo vamos lá pra gordura no fígado gordura no fígado o alecrim é bom a copaíba é boa a lavanda é boa nossa é por isso que é caro exatamente é por isso que é caro tá esse livro está à venda sim está à venda qual a marca de óleo de rosa mosqueta que é puro se você comprar o da WNF ele é puro mas não compra ainda tá que eu vou passar um cupom de desconto pra quem quiser depois que o pessoal da WNF lá me fez a gentileza de gerar um cupom lá de desconto pra vocês mas calma que eu já chego nisso aí tá você vende os óleos sim alguns já vou mostrar pra vocês o grapefruit é um dos melhores para o processo de emagrecimento mas é óbvio que são várias coisas ao mesmo tempo né secreção na garganta óleo essencial de eucalipto não pode tomar mas pode fazer a inalação vamos ver o que mais nossa bastante pergunta né doutor verificar a pureza do óleo sim tem que verificar a pureza a gente tem que verificar sempre a pureza do óleo eu vou ensinar pra vocês depois tem na sequência aqui como que a gente faz pra identificar a pureza de óleo só existem duas empresas no Brasil que vendem óleo puro o restante é fake ah como é que você sabe é só você entrar no congresso latino americano de óleos essenciais e ver quais foram as empresas que conseguiram passar no controle de qualidade a grande maioria não passa por isso que eu demorei uma cara pra conseguir achar esse óleo aqui pra vocês dermatite atópica óleo de copaíba anti-inflamatório copaíba fibromialgia tem fibromialgia ó se vocês procurarem aqui no livro por isso que eu tô falando pra vocês quem quiser usar o livro ó só pra vocês vão dizer que eu tô viajando na maionese tá aqui ó fibromialgia tá aqui ó cravo e tomilho cravo e tomilho os dois olhos pra fibromialgia tranquilo fibrose pulmonar óleo de tomilho inalado assim ó pra gente tratar sistema respiratório tem três olhos básicos se você quer tratar a parte mais externa parte mais externa ah quero tratar rinite sinusite você vai usar menta e melaleuca se você quiser tratar o canal respiratório onde dá esse catarro mais forte você vai usar o óleo de eucalipto óleo de eucalipto se você for tratar o pulmão que é o caso da fibrose por exemplo ou do enfisema pulmonar ou é é daquele pulmão que já já criou um cisto aí é o óleo de tomilho tá mas o óleo de tomilho é cara é uma gota tá é uma gota porque o óleo de tomilho é extremamente forte extremamente potente tá criança de dois anos pode usar a fórmula da página 85 pra gripe olha eu vou dizer o seguinte pra você Beatriz pega lá o início do livro lá no início do livro você vai ter como é que a gente faz para tratar a diluição para crianças deixa eu achar aqui o específico pra você ver aqui ó pega lá o seu livro a partir da página 25 e vai lendo ali os tipos de difusão e quem é que pode utilizar e quanto que a gente faz de diluição tá amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre diluição vou explicar pra vocês tá beleza gente eu vou continuar aqui porque senão eu não consigo parar pra responder as perguntas e a gente vai avançando aqui no curso propriamente dito tá beleza depois a gente volta aqui pras perguntas bom por que que os óleos essenciais eles são tão interessantes para o nosso organismo o nosso corpo tem cerca de 30 trilhões de células o corpo humano tem 30 trilhões de células e lá na nossa célula nós temos a membrana celular que é o citoplasma tá aqui ó a parte de fora a membrana e aqui o nosso citoplasma o que que acontece o citoplasma 70% dele é composto de gordura então olha só eu tô aqui no final de dia de trabalho o Júlio César trabalhou o dia inteiro clínica aula corre pra cá não sei o que e tal vim fazer aqui o workshop pra vocês eu peguei vamos lá deixa eu ensinar já uma fórmula mega power aqui pra vocês eu peguei o óleo de semente de uva olha aqui ó presta atenção é simples e fácil de fazer ó peguei o óleo de semente de uva vou pingar aqui uma gota de alecrim vou pingar aqui uma gota de lavanda tá vou pegar a pontinha do meu dedo e vou aqui na base do meu cabelo ó e vou passar esse óleo só na raiz do cabelo desse jeitinho que eu tô fazendo aqui pra vocês ó peguei aqui ó o óleo estou passando na base ô doutor mas por que que você falou que você trabalhou o dia inteiro pra daí você explicar o uso do óleo porque óleo gruda em óleo ou seja quanto mais encebado tiver o meu cabelo quanto mais sujo tiver o meu cabelo mais o óleo essencial será efetivo porque óleo essencial gruda em óleo óleo vegetal gruda em óleo então o que que você faz ó pega aqui a solução você colocou óleo de semente de uva uma gota de alecrim ou uma ou duas gotas de lavanda pegou passou a base do cabelo deixa 15 20 minutos ou você pode dormir se você quiser se você não tiver problema nenhum você pode dormir com o cabelo assim o que que vai acontecer o óleo de alecrim ele penetra na pele o óleo de semente de uva ele nutre a base do seu pelo ele vai dar nutrição pra sua pele e pra base do seu pelo o óleo de alecrim ele leva essa nutrição pra dentro ele puxa a nutrição pra dentro quando ele faz isso ele puxa os outros óleos essenciais também e o que que o óleo de lavanda faz o óleo de lavanda ele suaviza a nossa pele o óleo de lavanda ele faz com que as camadas mais profundas da pele elas cresçam mais rápido elas venham pra fora mais rápido e ele faz a mesma coisa com o bulbo capilar ele facilita o crescimento do bulbo capilar ou seja quando você usa o óleo de semente de uva e o óleo de alecrim e o óleo de lavanda você está literalmente dando adubo pro seu cabelo crescer quem está falando isso é um cara que tem entrada no cabelo quem me conhece sabe que eu já não tinha mais cabelo eu estou no lucro parceiro olha aqui isso aqui é muito uso de alecrim com lavanda e uma coisa interessante já que a gente está falando de cabelo se você tiver no couro cabeludo a formação de caspa você usa uma gota de melaleuca também também então eu usei o alecrim eu usei a lavanda e eu estou usando também a melaleuca se eu tiver caspa se eu não tiver caspa só alecrim e lavanda quantas vezes por semana doutor Júlio se você fizer duas vezes por semana você não precisa fazer mais só duas ah eu quero fazer bem feitinho eu quero que meu cabelo cresça bonito três vezes por semana não precisa mais do que isso se você estiver usando mais do que isso você está desperdiçando o óleo não precisa doutor mas e se eu quiser colocar o alecrim no meu shampoo pode? pode se eu quiser misturar no meu sabonete facial pode? pode desde que esse sabonete seja lipossolúvel ou seja ele tem um pouquinho de gordura porque o que acontece o óleo essencial ele evapora esse óleo essencial ele vai embora então a gente tem que sempre colocar ele junto com o óleo vegetal justamente porque ele é volátil e ele acaba saindo ele acaba indo embora beleza pura? então quando é que a gente usa o óleo essencial? quando você lavou a cara e a cara está linda? não cheguei em casa faço a minha solução passo no meu rosto por exemplo vou fazer as minhas coisas vou lavar vou pintar borda não sei o que e tal aí depois eu vou tomar banho aí depois do banho você pode pingar duas gotinhas só ou três gotinhas de óleo de semente de uva olha aqui ó o óleo de semente de uva ele absorve totalmente está vendo aqui ó não tem mais óleo na minha mão acabei de passar aqui para você ver e é exatamente por isso que ele é biocompatível olha aqui ó o que está aparecendo ali para vocês 70% da membrana celular é composta de gordura quando você usa o óleo essencial o óleo essencial vai para dentro carregado por um óleo vegetal e eu gosto de usar a gente vai ver amanhã os óleos carreadores né mas eu gosto de usar o óleo de semente de uva que é o óleo mais fino mais top que tem para a nossa pele mas existem outros tá olha aqui ó eu tenho aqui também deixa eu mostrar para vocês eu tenho aqui também o óleo de germem de trigo que é ótimo para fazer massagem eu tenho o óleo de jojoba que na verdade não é um óleo é uma cera ele tem uma característica interessante para fazer massagem se eu pingar o óleo de jojoba aqui na minha mão posso esfregar duas horas ele não vai sair ele vai continuar porque olha aqui ó ele é um óleo olha só extremamente grosso ó ele é um óleo grosso então quando eu uso um óleo mais grosso eu estou usando ele com qual intuito eu quero que ele permaneça olha a diferença da grossura do óleo eu vou pegar o vetivera aqui que é um óleo também que é usado como carreador olha a diferença do óleo tá vendo como ele se estica mais aqui ó porque esses óleos carreadores dependendo da função que você tem para eles ah quero fazer uma massagem eu vou usar o óleo de semente de uva em 3 segundos ele sumiu aí já não serve mais para massagem esse cara aqui já é um óleo melhor para a gente poder fazer a massagem o germe de trigo é melhor o abacate é melhor mas amanhã a gente vai falar especificamente amanhã a gente vai falar dos óleos carreadores tá hoje eu quero fechar com vocês essa parte introdutória aqui é do óleo dos óleos essenciais então tá claro o óleo essencial é bom porque o nosso corpo tem gordura gordura puxa tanto quanto possível eu faço uso do óleo quando eu tô com a pele mais gordurenta para fazer a minha ação terapêutica e aí depois eu posso lavar meu rosto e usar de novo se eu quiser para fazer uma terapia de reposição simples assim perfeito? até aqui bem de boa até aqui bem sossegadinho bom quais são os quatro pilares que todo aroma terapeuta precisa saber se você vai trabalhar para os outros ou se você vai trabalhar só para você eu não sei qual que é a intenção até quero perguntar para vocês aqui olhar nos comentários aqui vocês estão fazendo esse workshop aqui com que intenção? com que intenção? para vocês ou para vocês trabalharem para outras pessoas? óleo de rícino também é grosso é ótimo para fazer massagem que bem são esses óleos com certeza vai ficar gravado? sim vai ficar gravado e disponível para vocês para quem quiser por uma semana e para quem entrar na plataforma por um ano já vou falar sobre tudo isso tá? vocês estão fazendo ó estão fazendo para mim mesmo ah uso pessoal para mim uso próprio para eu aprender que legal ó estou usando profissionalmente uso próprio a grande maioria das pessoas quer aprender para usar em si próprio a grande maioria esmagadora maioria é para usar para si legal aprender a usar para usar na prática legal bacana bacana isso né isso é bem bacana bom seguindo então aqui com vocês os quatro pilares da aromaterapia se você vai fazer uso próprio não importa ou vai fazer para trabalhar para os outros você vai abrir uma clínica ou coisa do gênero então os quatro pilares são primeiro você tem que saber dosar por quê? porque as proporções de óleos essenciais elas são extremamente concentradas se eu usar de maneira errada é por isso que a gente tem que cuidar por exemplo com a ingestão se eu usar de maneira errada eu posso causar uma sobrecarga no meu organismo e posso não ter o efeito que eu gostaria qual é o segundo? eu posso misturar algum tipo de óleo essencial? pode nós temos possibilidades de misturar óleos essenciais mas nem todos os óleos são compatíveis quais são os óleos que nós podemos misturar? no último dia quando vocês receberem todos os protocolos eu vou ensinar pra vocês o que que pode o que que não pode quais são as misturas quais são os blends e claro se você já comprou o meu livro você já tem esses blends prontos aí no livro deixa eu só mostrar rapidinho aqui pra vocês vou pegar uma página aleatória aqui abrir aqui em descongestionante eu posso colocar eucalipto, menta, copaíba e gerânio tudo num só é um blend tranquilamente plausível e possível então esses blends essas misturas elas entram nesse segundo pilar aqui o terceiro é a diluição lembra a pergunta que a colega fez agora? doutor posso usar em crianças? pode se você aumentar a diluição a proporção da diluição pra uma criança é muito maior se num adulto eu uso uma proporção por exemplo de lavanda de 10 pra 1 numa criança eu vou usar de 20 a 25 pra 1 eu posso usar a diluição específica numa gestante depende você já viu quem pegou aqui a nossa fala desde o começo já percebeu lá no começo da nossa fala que até a oitava semana de gestação não pode usar nenhum óleo essencial na gestante a não ser em casos muito específicos que tem indicação fitoterapeuta ou de um médico ou de alguém especializado em farmacêutico enfim por isso que aí a aromaterapia faz diferença e a quarta o quarto pilar é a forma de aplicação doutor Julio existem muitas formas de aplicação existem várias aqui eu listei só 25 pra vocês então eu posso usar ela na argila depois vocês vão receber uma tabela quem entrar lá na plataforma vai receber a tabela pronta lá qual é a diluição da argila corporal da argila facial banho de assento banho de banheiro com pressa fria com pressa morna com pressa quente todas elas são diferentes porque o processo de evaporação de um óleo essencial quando a compressa é quente é mais rápido então eu não posso usar a mesma proporção que eu uso na compressa quente como eu uso na compressa fria eu posso usar em difusão aérea eu vou mostrar amanhã pra vocês os difusores que ainda não tem a drenagem linfática você aplica sobre um nódulo linfático específico a endermoterapia o que é a endermoterapia? é quando você usa calor pra fazer terapia na pele escalda pés fricção massagem olha só como é interessante a gente saber gente tem gente por aí e eu vi eu vi o influenciador esses dias passando uma receita pra massagem com óleos essenciais com uma ação absurdamente concentrada a massagem pra celulite a massagem na coluna a massagem corporal a massagem facial a massagem no cabelo tem proporções de óleos essenciais diferentes não é a mesma coisa posso usar óleo puro? como vocês viram agora há pouco eu usei puro óleo aqui de copaíba pode? pode mas não são todos pra quem vai trabalhar em clínica ultrassom sauna facial amanhã a gente vai fazer também sauna seca sauna úmida reflexologia vapor de ozônio que é uma inovação e a vaporização só pra se ter uma ideia da quantidade de possibilidades que a gente tem de uso de óleos óleos essenciais tá bom? bom pergunta que alguém já me fez lá atrás e lá na introdução eu já falei pra vocês também quantos óleos essenciais existem? existem mais de 30 mil plantas com característica aromática ou seja mais de 30 mil plantas das quais nós podemos extrair óleos essenciais mas comercialmente viáveis nós temos 300 só que eu quero falar um negócio pra vocês aqui agora que é algo que eu Júlio César já venho batendo faz tempo eu já venho batendo nessa tecla enchendo a paciência faz tempo que é assim ó um óleo essencial veja o óleo essencial de lavanda 280 componentes ativos compostos ativos um óleo essencial 280 se eu for pegar um óleo de tomilho tá batendo nessa faixa mais ou menos ali 250 se eu for pegar um óleo de cravo mais de 300 então se você pegar e é por isso que eu criei esse cara aqui ó guia de sobrevivência para o dia a dia com óleos essenciais esse cara aqui esta faixa aqui ela vem com 10 óleos essenciais e o óleo de semente de uva eu desafiei duas universidades duas universidades a me dizer qualquer tipo de patologia que eu trato com 10 óleos essenciais então nós temos mais de 300 óleos no mercado mais de 300 é coisa pra caramba mas eu consigo resolver a maior parte dos problemas com 10 óleos essenciais por quê? porque cada óleo tem princípios ativos bastante diversos eu pego a lavanda 280 eu pego o tomilho 250 eu pego o cravo mais de 300 uma pessoa que tem conhecimento desses compostos consegue organizar esses blends pra tratar basicamente quase todas as patologias comuns do nosso dia a dia só pra vocês terem ideia o meu livro tem 173 patologias 173 vou pegar coisas aleatórias aqui ó apetite apneia artrite assadura autismo bexiga bronquite cabelo caspa ó vou pulando facite plantar alguém perguntou agora há pouco sobre isso gengivite gota gripe herpes fibromialgia hipoglicemia icterícia entende? a gente consegue com um blend de 10 óleos tratar 173 patologias o que eu digo pras pessoas é assim ó se você tiver uma coisa muito específica muito específica a gente pode optar por um óleo diferente aí eu vou ensinar vocês a usar também eu não vou eu não vou reduzir a minha fala só os 10 que eu tenho aqui não, não, não eu quero ensinar vocês a usar aromaterapia ponto pra usar aromaterapia você tem que saber tudo por quê? porque se amanhã aparecer alguém aí na sua casa dizendo olha eu recebi um óleo de olíbano que não tá na sua caixa você tem que saber pra que ele serve ele serve pra pele se a pessoa te trouxer um óleo de lemongrass você tem que saber o que que é então é importante a gente conhecer mas eu digo pra vocês categoricamente nenhuma dessas universidades conseguiu romper o desafio de tratar um tipo de patologia que não fosse com esses 10 óleos que eu mostrei pra vocês e quais são esses 10 óleos que eu estou falando pra vocês melaleuca eucalipto lavanda alecrim cravo gerânio grapefruit menta tomilho e copaíba com esses 10 óleos essenciais eu consigo tratar 173 patologias é muita coisa existem mais de 280 patologias né que são as mais comuns mas eu peguei todas aquelas que são do dia a dia né do dia a dia e aí eu quero responder algumas perguntas pra vocês aqui que são assim ó pergunta número 1 doutor Júlio vai ter certificado deixa eu colocar aqui pra quem não pegou a parte de certificado ah eu quero eu quero o certificado de aromaterapia eu consigo consegue esse aqui é o certificado que vocês recebem que é assim ó é um certificado de 20 horas pra quem só faz o curso aqui comigo e faz a prova e 30 horas se você aplicar em uma pessoa que pode ser você mesmo apliquei o óleo de menta você vai fazer um pequeno descritivo e vai me mandar pra gente poder ter o registro dizendo que você usou pra eu certificar você aí você recebe um certificado desse assim desse jeitinho que você tá vendo aí e com 30 horas por que 30 horas? porque nós temos 5 horas dá um pouquinho mais talvez de conteúdo aqui teórico de aula propriamente dita mais o conteúdo da plataforma mais os livros que eu tô sugerindo mais um monte de coisa que são atividades que você faz dentro da plataforma doutor do céu que plataforma é essa do que você tá falando do que você tá falando se você comprar a caixa de óleos essenciais você compra a caixa de óleos essenciais vem os 10 principais óleos mais o óleo de semente de uva e dentro da caixa vem o meu livro ó são 3 coisas é a caixa de óleos que tá aqui é o livro e o acesso à plataforma então quem é que tem acesso a certificação aqueles que tem acesso à plataforma quem tem acesso à plataforma aqueles que adquirem a caixa de óleos que nesses 3 dias só nesses 3 dias 16, 17, 18 estarão com 100 reais de desconto direto lá no meu ou você compra direto na Fito Essence ou eu peço pro meu pessoal depois mandar no grupo de vocês lá pra quem quiser tá então tem certificação tem pra quem quiser tem pra quem não quiser não tem é simples assim tá se quiser nesses 3 dias a gente tá com preço promocional de lançamento que é com 100 reais de desconto aí pra vocês tá bom segunda pergunta que vocês me fizeram doutor fica gravado fica disponível pra quem está no grupo aqui se vocês observarem aqui essa live não tá sendo transmitida pra outras pessoas só quem tá inscrito tá vendo quem não tá inscrito quem não correu atrás sinto muito eu tô aqui por vocês que decidiram estar aqui comigo fica disponível pra vocês por 7 dias aqui pra vocês quero ver quero rever quero ver de novo quero não dizer o que 7 dias e fica um ano à disposição pra vocês lá na plataforma o que lá na plataforma vocês têm a mais vocês têm os protocolos vocês têm todas as tabelas com diluições você tem o uso das técnicas você tem uma aula específica pra pets tá quero usar no meu cachorro no meu gato no meu porco no meu cavalo o que que eu faço como é que eu faço e tem alguns materiais extras e tem as aulas gravadas lá na plataforma também basicamente isso beleza sossegadinho até aqui bem de buenas envia o grupo sim eu peço pro pessoal parcela sim parcela também quem passou pelo processo de quimioterapia Adriana você não faz ideia do que os óleos essenciais fazem no nosso corpo deixa eu explicar uma coisa pra você eu não sei se você pegou essa parte da aula mas eu quero mostrar pra você de novo esse livro aqui o que que esse cara aqui tem aromaterapia na cura vibracional todas as moléculas do nosso corpo todas as moléculas todas as células do nosso corpo vibram se você olhar elas elas estão vibrando quando a gente faz uma quimioterapia o nosso corpo desacelera a vibração por isso que a gente fica amoadinho aí o que que o óleo essencial faz o óleo essencial revitaliza ele dá energia de novo ele te dá condições imunológicas pra você ir lá e combater tudo que você precisa pra não dar reincindiva tudo isso vocês lá no protocolo no último dia que a gente vai trabalhar protocolo eu vou ensinar vocês a usar tá e vocês vão ter acesso quem entrar na plataforma naturalmente entrou na plataforma ganhou a certificação vai ter acesso a todos esses protocolos lá que são várias páginas e eu tenho uma surpresa pra vocês uma super surpresa lá na plataforma a minha esposa Simone que é aromaterapeuta que é chefe funcional ela vai disponibilizar também a vocês algumas receitas usando óleos essenciais receita de cozinha como fazer bolo usando como fazer pudim usando como fazer tem lá você vai receber também tá manda o link do grupo mando já peço pro pessoal mandar o link lá no grupo pra vocês tá pessoas que estão com tratamento de câncer sim óleo de copaíba por exemplo o paciente oncológico isso é uma coisa bem importante tá gente isso é uma coisa bem importante porque essa pergunta em relação a questão do câncer ela tem muita gente que diz que não pode usar mas na verdade a gente usa ela em situações bem específicas então o paciente oncológico pode utilizar pode eu vou deixar pra vocês lá no último dia os protocolos de quando como e assim por diante tá bom doutor comprei o kit quando foi lançado quero acessar a plataforma beleza se você comprou o kit você registrou o teu e-mail se você registrou o teu e-mail o pessoal manda o acesso lá pra você tá bom eu quero o livro das essências óleo essencial tá essência é outra coisa gente eu só vou finalizar eu só vou finalizar aqui o que a gente tem pra ver hoje sobre óleos essenciais e aí eu juro que eu dispenso vocês pra vocês poderem também descansar aí tá deixa eu só colocar aqui na página de volta eu sei que é muita pergunta e a gente vai ficando extremamente interessado no negócio e não acaba nunca mais então vamos lá rapidamente só pra gente fechar o nosso trabalho de hoje aqui um pouco da história dos óleos essenciais nós temos um registro de um papiro chamado papiro de Ebers ele se chama papiro de Ebers porque o pesquisador que descobriu ele se chama chamava Ebers e ele é de 1500 antes de Cristo 1500 antes de Cristo por isso nós estamos falando de praticamente aí 4000 anos pouquinho menos do que 4000 anos e ele já tinha fórmulas lá usando plantas medicinais com extração de óleos essenciais tá na Grécia a galera usava muito isso pra banho aromático que vocês já viram ali que é uma das terapias gente vocês não fazem ideia do que é chegar em casa baleado no final do dia e você tomar um banho com lavanda e alecrim cara é um negócio sensacional você coloca lavanda e alecrim você sente a sua pele se revitalizar na hora é um negócio incrível é então a Grécia a Roma antiga usava muito esses banhos no Oriente as pessoas usavam muito isso com especiarias e uma das especiarias mais incríveis que a gente usa e que tem na caixa de óleos é o óleo de cravo se você tiver qualquer tipo de dor o cravo e a copaíba são grandes moduladores de dor então aquela pessoa que está com enxaqueca você pega um pouquinho de óleo de cravo mistura com óleo de semente de uva e passa na lateral da parte de dentro da boca da bochecha você vai sentir que aquilo já começa a amortecer da boca se você pegar essa mesma essa mesma quantidade de óleo e passar aqui ó nas fontes e passar aqui nessa parte de trás do pescoço você vai sentir a sua dor de cabeça indo embora se você quiser você está modulando aqui com cravo e copaíba se você quiser usar uma gota de óleo de menta inalando a menta ela age no sistema nervoso central modulando a dor de cabeça é simplesmente incrível para a gente ter uma ideia em termos de referência histórica o Líbano e a Mirra foram óleos que foram entregues a Jesus Cristo como um dos presentes lá dos reis magos depois desse período a gente teve aí uma lacuna muito grande de tempo na Europa principalmente até a redescoberta dos óleos a partir do período das cruzadas mas no Oriente veja aí o exemplo da Índia da China essa galera já usa óleo essencial há muito tempo e lembra aquele óleo de rosa que vocês viram agora há pouco que precisa de 3.500 quilos de rosa para você produzir um litro de óleo de rosa então você sabe o cara que descobriu isso foi um cara chamado Avicena Avicena é considerado um dos pais da aromaterapia histórico pelo menos porque ele foi o primeiro cara a destilar o óleo a extraí-lo a colocar ele no vidrinho depois disso vocês vão ver grandes pesquisadores aí o Lonicer por exemplo ele era um médico e ele descreveu na época dele nós estamos falando do século 16 61 óleos essenciais 61 e esse cara tratava muita gente com óleo essencial Lavoisier um pouco mais tarde século 18 foi um dos primeiros a usar óleo essencial como perfume e aí mais na nossa época três caras aí o Valnet em 1964 começa a descrever algumas coisas nós temos o padre José de Anchieta um cara importante na nossa história aqui do Brasil e por último e não menos importante nós tivemos aí o que é considerado hoje o pai efetivo né aquele que recebe realmente o nome que dá o nome de aromaterapia é o cara que funda toda essa técnica usando óleos essenciais que é um cara chamado René Gaet-Fosset o Gaet-Fosset ele descobriu o potencial do uso do óleo de lavanda que hoje é o óleo mais vendido do planeta e olha só que interessante a nossa lavanda o nosso óleo essencial de lavanda esse cara aqui ó que eu já vou mostrar pra vocês cadê o meu óleo de lavanda deixa eu pegar aqui dentro da caixa que eu acho que eu guardei ele de volta nosso óleo de lavanda ele é ele era francês e agora ele é belga nossa eu tava usando meu óleo agora juro que tava usando agora por algum motivo eu não sei onde foi o meu óleo de lavanda pois bem o nosso óleo de lavanda ele é belga mas deixa eu só mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz pra identificar de onde é que vem tá olha aqui ó quando você pega o óleo essencial logo aqui embaixo do nome a câmera não vai pegar direito pra vocês tem de onde ele vem por exemplo o óleo de eucalipto ele é brasileiro ele é nosso ele é daqui o óleo de alecrim também é produzido aqui no Brasil a melaleuca é australiana ó aqui ó a Austrália produz deixa eu mostrar pra vocês aqui a frente a Austrália produz o melhor óleo de melaleuca do planeta todos eles tem uma origem tem de onde vem e isso é extremamente importante porque por achei aqui o meu óleo de lavanda tá aqui ó tá aqui ó óleo de lavanda ele vem da Bélgica por quê? porque na França os caras começaram a misturar muitos óleos de outros tipos de lavanda como o lavandolin por exemplo e a gente não pega mais de lá tá a gente só pega da Bélgica bom vamos aqui para as perguntas qual temperatura os óleos essenciais perdem as propriedades depende do óleo Karina existem óleos essenciais que por exemplo não podem ser aquecidos como é o caso do óleo de eucalipto sabe aqueles difusores que a gente coloca na tomada daí você coloca uma vela ou ele aquece sozinho numa resistência depende do óleo essencial ele pode perder as suas propriedades a melaleuca é outro óleo essencial que a gente tem que cuidar aí você vai falar assim doutor mas eu ouvi falar que a extração dos óleos é feito em alta temperatura depende do óleo o óleo de lavanda sim o óleo de eucalipto não é extraído a quente ele não pode ser extraído a quente pode ingerir depende do óleo depende do óleo sim óleo de copaíba pode óleo de menta pode óleo de alecrim pode mas aí a gente tem que fazer isso de uma forma você tem que saber a quantidade tá gente qual a validade dos óleos infinita existem óleos que foram encontrados nas óleos vegetais diluídos com óleos essenciais nas tumbas lá dos egípcios que ainda hoje podem ser utilizados não tem validade na verdade se vocês olharem aqui no frasco vocês vão ver que existe validade escrita aqui mas essa validade é apenas pra cumprir uma formalidade formalidade pode usar óleo essencial no chuveiro pode existe a gente coloca o difusor dentro do chuveiro pra você usar o óleo essencial é sensacional o que mais? para dor nas pernas os dois óleos que fazem esse trabalho de modulação de dor é copaíba e alecrim pode usar óleo essencial puro depende do uso que você faz se você for usar pra inalação sempre puro sempre puro se for usar tópico na pele não pode usar o gerânio não pode usar direto a melaleuca não pode usar direto o tomilho de jeito nenhum pode usar direto agora se for por inalação ou por ingestão alguns podem precisam de receita não não precisa não precisa perguntas sem respostas serão respondidas o que eu consegui responder sim óleo câncer de mama avançado óleo de copaíba e aí todos os óleos que fazem bem para o intestino depende da região a gente usa o alecrim a gente usa melaleuca a gente usa o gerânio o alecrim gente deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês eu não consigo responder tudo porque é muita gente né nós temos mais de mil pessoas aí ao vivo e a cor então não dá para responder tudo mas assim ó o óleo de alecrim ele tem uma propriedade ele penetra é o óleo que mais penetra profundo na pele e o óleo de alecrim ele extrai tudo que é tóxico do nosso corpo então dependendo da região onde a pessoa tem um câncer por exemplo a gente faz a massagem com óleo de alecrim para ajudar no processo mas assim quando a gente vai falar de tratamento os óleos essenciais são coadjuvantes a gente não pode tirar os tratamentos tradicionais e a gente tem que saber a hora de usar a quantidade de usar tudo isso tem aqui no livro é por isso que eu escrevi o livro exatamente com essa intenção que eu escrevi o livro o livro ele vem junto com a caixa que vem junto com os óleos opa caiu um aqui que aqui nós temos 10 óleos essenciais mais o óleo de semente de uva para tratar 70 173 patologias e no último dia para quem acessar a plataforma para quem comprar a caixa você tem acesso a plataforma e é um protocolo com pelo menos 280 patologias e 25 formas de uso são 25 formas diferentes de uso tá beleza pura gente querida nós já ultrapassamos aqui o nosso horário de hoje vai ficar gravado quem quiser pode acessar pelo mesmo link que vocês acessaram o vídeo aqui hoje e amanhã às 19 horas nós estamos aqui de volta eu vou ensinar vocês algumas dessas formas de usar a gente vai falar sobre óleo carreador a gente vai falar sobre como é que faz sabão como é que faz vela como é que usa no chá como é que usa na receita tudo isso a gente vai ver na aula de amanhã tá bom lembrando que a caixa de óleos essenciais mais o livro mais acesso a plataforma estão com desconto somente nos dias 16, 17 e 18 que são os dias do curso eu vou pedir pro pessoal colocar o link do curso aí no grupo de vocês tá beleza pura gente um beijo gigante no coração de vocês e espero vocês amanhã nesse mesmo bate horário nesse mesmo bate canal um beijo gigante no coração e até amanhã chau chau Obrigado.